Essa tarada que é peru, os amigos da morão Foi no final do R10 de Pinta, é o lançamento 4.30 e ela senta no pau 4.20 e ela fumava maconha Vazinha na Brasília Vai fumar da planta Vai fudurgo estudo Na onda da maconha Vai via na Brasília Vai fumar da panca Vai futuro estudo Na onda da maconha É o pente da Guaqui que te pressiona 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 Hoje eu vou repetar com ela Ela flequençona checa Elle flequençona checa Ela flequençona checa Vai voce e bota o teu revés Ela gosta que matara, cai por cima toda a ganhada Ela gosta com a travessa do Zigão O Zigão hoje ia acabar com ela Ela flexiona a Tcheca Flexiona a Tcheca, ela flexiona a Tcheca Flexiona a Tcheca, ela flexiona a Tcheca Flexiona a Tcheca, ela flexiona a Tcheca Mas senta no seu compromisso DJ Zigão não vai namorar contigo Não vem dano maluca não É só um pente e rabojão Essa tarada que é peru Os amigos da moral Quator e vente e ela fuma a macorra Quator e meia na santa na... Quator e vente e ela fuma a macorra Quator e meia na santa na... Tcheca, ela fuma a macorra Quator e meia na santa na... Essa tarada que é peru, os amigos dá moral Quatro e vinte ela fuma uma coé, quatro e meia ela senta no pau Essa tarada que é peru, os amigos dá moral Quatro e vinte ela fuma uma coé, quatro e meia ela senta no pau Quatro e meia ela senta no pau, quatro e vinte ela fuma uma coé Vazinha na Brasília, vai fumar da planta, vai fuga o estudo na onda da maconha Vazinha na Brasília, vai fumar da planta, vai fuga o estudo na onda da maconha Vazinha na Brasília Eu pinte d'água aqui que te impressiona Vazinha na Brasília, vai fuga o estudo na brasília Hoje ia acabar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca 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 Mas é da no ser compromisso DJs então não vai namorar contigo Não vem dando no maluco não É só um pente e rafa bojão Essa tarada quer piro o Rio dos dia Quatro e vinte a não fuma cor Fudeu, mais uma que vai estourar no canal do R10 do Pinta Bum